Hoje é dia da gente colocar gigantes para batalhar em Totally Accurate Battle Simulator. Qual será o maior dos gigantes? E será que os gigantes vão fazer batalhas gigantescas e épocas? Vamos conferir! Pessoal, como vocês sabem, nos últimos vídeos de Totally Accurate Battle Simulator aqui no canal a gente abriu um monte de unidades novas e um monte de gigantes. E aí, eu fiquei curioso e muitos de vocês foram aos comentários e falaram Bota os gigantes pra lutar! Então é basicamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Eu preciso de vocês pra torcer por quem é o seu gigante preferido e também por botar emojis que tem a ver com gigantes aqui nos comentários. Eu quero ver a criatividade de vocês, hein? A primeira batalha no mapa de simulação, que é um mapa que não tem absolutamente nada, a não ser quadrados e aquela batalha que não vai nos distrair, vai ser dos gigantes de coração, cara. As tropas mais gigantescas da história do Tepz, é claro que eu estou falando deles. Halfling, então eu vou botar um Halfling de um lado e um Halfling do outro. E vamos começar com os gigantes pequenininhos. Galera, você pode botar no azul ou no vermelho e vamos lá. Batalha simples primeiro, ó, ó, ó. Um belo começo de batalha, gente. Pera aí, vou até botar em câmera super lenta aqui porque tá merecendo. Essa batalha é sensacional, ó. Empurrou o amigo na escola, né? Falar, qual é? Pegou no meu lanche. Aí, cara, tira a mão de mim, rapaz. O que que é isso? Dá uma empurrada no sufaquinho e ele já, já começa a treta. Já começa a treta. Aqui os colegas já estão se juntando no lado e gritando, yeah, briga, briga, briga. Até a professora sair e chamar o diretor pra vir aqui e botar os dois na diretoria. Mas enquanto isso, estão se empurrando, galera. Vou tirar isso aqui. Essa é a história de Ricardo e Alberto. Dois meninos que, ó, de olho de baixo eles são gigantescos, né? Ó, vai lá. Vou tirar em 3, 2, 1 e... Oh, socorro! A cara de desespero desse jovem. Agora olha o olho no olho e fala. Qual é? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê, rapaz? Para de bater. Sei que para de bater. Agora o primeiro que piscar já tá com chance de perder. Vamos tirar de novo. Uh, botou a mão aqui rapidamente. Foi inesperado, cara. Foi inesperado essa movimentação aí de novo. Agora eles estão saltando. Ih! Agora sim. Agora tenta pegar fogo, velho. Agora o negócio vai pegar fogo. E se fosse uma briga de escola já tava todo mundo muito louco aqui. Falando, ah, patinete, quebra ele! Pelo menos era no meus tempos na escola era assim. Vai, gente. Vai, gente. Ó. Ó. Tá batendo do jeito que dá. Caraca, esse jogo realmente é muito realista, velho. Olha. Olha, chutão na canela. Uh! O vermelho deu o golpe fatal, né? Um soco no cotovelo foi o suficiente. Um soco no sovaco aqui foi o suficiente para derrotar o azul e fraquejou. Principalmente uma cotuvelada na cara. Então você vê que realmente o vermelho foi muito forte. Grande batalha de gigantes começando com o Halflings, galera. Nesse momento eu preciso parar tudo para pedir a você para se inscrever no canal. Estou falando sério. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, porque todo inscrito tem mais chances de receber novos vídeos. São dois vídeos por dia aqui de manhã e à tardinha, beleza? Então clica no botão se inscrever, clica no sininho da notificação, para você não só ajudar o canal, mas continuar tendo chances de ver os vídeos. Mas o mais importante, entra no canal todos os dias para assistir. Heróis! Próxima batalha! Doeiras à parte, caras. É claro que a gente estava brincando. Então agora vamos botar gigantes, gigantes mesmo. Eu quero botar um Ice Giant para batalhar. Ó, gigantaço. Ice Giant vermelho com um gigante da árvore. Só para a gente ver, um gigante do gelo, ele é mais caro, dois mil, o que significa que muito provavelmente ele é uma unidade mais forte, então a gente espera que ele vença. Só que eu não sei quão forte a mais ele é, por isso que a gente tem que fazer esse combate aqui de um contra o outro para ver o que rola. E você pode ir nos comentários e votar se você quer o Ice Giant ou o gigante da árvore aí, mas são dois gigantes gigantescos e gigantões. Opa, câmera lenta aqui para observar a movimentação do gigante. Ó, rapaz, ó. O da árvore já está levantando aos pouquinhos a sua árvore para poder acertar e o gigante está abrindo os braços para poder dar o seu super golpe de gelo. Vamos tirar aqui então e ver. Opa, nossa, bicho. Caramba, ele quebrou uma árvore no peito do gigante de gelo que simplesmente deu um socão e tirou esse cara de combate. Ele está no chão, agora vai dar outra arvorizada, hein. Segundo ataque. No ombro. Agora na cara. Nossa, cara, mais uma. Uu. Au. Caraca, joga longe, cara. Au. Ó, uma arvorizada na cara. Uma vitória do gigante de gelo. A gente já estava esperando isso, obviamente, né. Mas eu não imaginava que o soco dele fosse tão poderoso, galera. Que batalha imensa. Agora, a gente vai tirar o gigante de gelo aqui e vamos fazer uma batalha do samurái gigante versus o gigante da árvore. Um custa 3 mil, o outro custa 4 mil. A gente espera que o gigante da árvore seja melhor, mas vamos descobrir qual melhor, cara. Partiu. Pera aí, deixa eu ajeitar a câmera aqui perto pra gente ter um combate mais bem visto. Ó. Já vai dar uma arvorizada na cara do samurái. Uuuuh. Cara, é muito linda essas batalhas, porque você bate o cara... Vai lá pra trás. Ah, tentou uma espadada, mas foi bloqueado pela árvore de novo, cara. Ele tá... Ó, 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 ó. Mirou. Mirou a espada. Mas vai tomar outra arvorizada pra ficar esperto. Ó, ó. Partiu. Uuuuh. Pum. Uuuuh. Doeu em mim. Essa aqui foi tão forte que ele até perdeu o equilíbrio, cara. Agora os dois estão no chão. Levanta. Uuuuh. Ah, tirou da câmera, velho. Fatality. Mas não, tá aqui ainda caído. Olha a cara dele, tipo... Deu ruim. E o cara tá vindo ali, velho. Só se ele virar um golpe de samurái. Bola daça. Então o olho dele já tá maior que o outro, velho. Dá um golpe, bola daça aqui pra poder finalizar. Ó, ó, espadada. Uou. Nossa. Agora sim, hein. Au. A vitória do azul de novo. Olha o estado que ficou esse aqui, cara. É um gigante. Ok, né. Nossa, velho. E aí você vê o potencial e o poder. Esse aqui acabou de perder uma batalha. Vem cá e destruiu o gigante samurai. Aí você deve estar pensando. Hazu e o sensei. O sensei não é um gigante. Vamos botar ele aqui. Ele é uma unidade normal. Mas ele custa 3 mil. E ele tampa um negócio ninja. Estrelinha ninja na galera, galera. E como ele custa o mesmo preço do gigante samurai. Eu acho que vale a pena a gente bater esse combate. E como é o mesmo preço. Vale a pena vocês também irem aos comentários. Isso aqui você tá torcendo, cara. Isso aqui é tipo Davi versus Golias. É o gigante samurai. Olha o tamanho dele. Ele tá preparado para o combate. Versus o sensei. O mestre que vai jogar estrelinhas shurikens ninjas para tentar vencer. E os dois valerem o mesmo valor. Vamos ver quem vince em sua batalha, cara. Azul. Partiu. Ó, 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 ó. Ele não consegue se aproximar, velho. Olha que habilidade ninja absurda. Não deu pressão, cara. O negócio é que esse aqui não conseguiu chegar perto. Ele tá virando uma pinhata. Olha só. Virou um bonequinho daqui. Você fica fincando o alfinete nele. O braço dele tá todo zoado. Mas o mais impressionante é a mira do nosso incrível sensei, velho. Ó, foi tudo peitoral o suficiente para derrotar este gigante. Olha lá. Caído. Derrotado. Enquanto isso, ainda tinha mais sendo jogado. Ó a cara dele. Isso aqui é uma cena incrível, né? Para você botar assim no seu celular como screenshot. Ó, ele jogando por trás assim. Que que é isso? Sensacional, galera. Agora, caras, eu acho que vamos deixar um pouquinho os gigantes de lado. Porque tem o Shogun, que é uma nova unidade também. E ele custa 2 mil. Então é esse cara aqui, que é basicamente um gigante samurai pequenininho. Que tem aí suas habilidades e coisas de samurai. E ele custa 2 mil. E tem uma outra unidade que também custa 2 mil. E que eu quero testar aqui em combate. Porque ela até então tinha sido o nosso preferido. Que é o Zeus, cara. Então vamos botar o Zeus aqui. E vocês também podem votar. Um Deus, que custa 2 mil. Versus um Mestre Samurai, que custa 2 mil também. E... Batalha aí! Ó, tá chegando. Uuuuh! O raio de Zeus pegou no peito. Mas o Mestre Samurai chegou bem perto, cara. Agora vai. Uuuuh! Uma batalha intensa. Raios jogam ele no chão. Nossa, cara! Eu não imaginava que ele fosse tão forte assim. Mas ele é mais resistente que Zeus. Zeus é muito forte, mas é uma unidade de distância. Que ele fica soltando raio. Quando se aproximam dele, acontece tudo que acontece com as unidades de distância. Quando vão fazer uma batalha de culto alcance. Que basicamente é perder a batalha. Não é mesmo? O cara de espada conseguiu derrotar aqui o cara que solta raio com as espadadas na cara. Um final triste para Zeus. Agora, galera. Eu quero saber o que acontece com o Mamute quando ele enfrenta um gigante. Eu tenho certeza que vocês também querem. E a gente vai fazer exatamente essa batalha. O Mamute custa 2 mil 300. Eu vou botar ele como um Samurai Gigante. Que custa 3 mil. Em tese, esse Samurai Gigante é um pouco mais caro. Então, seria mais forte que o Mamute. Mas, em tese. Quem vocês acham que venceria esse combate aqui, cara? A gente vai descobrir. Agora, partiu. Câmera lenta aqui para a gente observar. Olha a visão do Mamute, ó. Se aproximando dele. Olha que visão incrível. Levantou. Olha só. Levantou os seus... Levantou o seu chifre aqui, velho. E já partiu para cima. Vai tomar uma espadada na cara, cara. Ó. Prendeu já o Samurai Gigante aqui. Não está deixando ele trabalhar, cara. Vamos ver o que a gente vai fazer. Ele já começou a forçar e usar toda a força bruta para poder empurrar esse cara para longe, cara. Lá vai ele. Ó. O chifre dele já está pegando ele por trás ali. Olha lá. Ele está dobrando. E... Ai, vai cair. Ahn... Ele não morreu. Ele só tomou uma espadada na cara, velho. Mas se levantou e o Mamute é resistente e pacas, né? Você vê que ele está mancando. Mas esse aqui também está tendo uma certa dificuldade. Só que ele não pode atacar, velho. Ele está levantando a espada para atacar de novo. E o Mamute levantando ele, velho. Que batalha épica. Ó. Levantou do chão. Vocês viram? Ahn... O Mamute lutou bravamente. Mas esse cara, quando ele conseguiu dar as espadadas, ele conseguiu causar o dano que ele precisava no Mamute, velho. Não foi dessa vez que o Mamute venceu. Mas vocês viram, né? Ele foi inteligente. Prendeu o cara. E por pouco não venceu também. Maravilha. Que delícia de batalha. E se o Mamute enfrentasse o Shogun, caras? Quem será que vence? Vamos descobrir agora que eu estou curioso, cara. O Shogun custa 2 mil. O Mamute custa 2,350. E é um ninja. Ó. Uou. Já foi tentar fazer o contrário dessa vez, cara. Ele impediu que o Mamute viesse para cima dele com os chifres. Mas tomou uma pisoteada. Só que ele veio aqui para trás agora. E ele está batendo no Mamute por baixo, velho. O Mamute não está conseguindo pisotear nele. E venceu. Exatamente. Como o Mamute não conseguiu atacar porque ele foi para baixo do Mamute, a vantagem foi do pequenininho que venceu essa batalha aí. E mesmo sendo uma unidade mais barata do que o Mamute, olha só. Você que estava apostando só no preço esqueceu de pensar na estratégia e no tamanho das unidades para poder lutar. Estou falando, esse jogo aqui é super realista, velho. Você tem que pensar em tudo isso. Como a gente está só testando um contra um nesse vídeo, depois a gente começa a fazer as batalhas mais sinistras, assim. Tipo, dois gigantes versus não sei o que lá. Fica ligado, fica calmo o que a gente vai fazer. Mas a gente vai colocar agora Sensei versus... O Sensei é aquele de 3 mil que joga shurikens a rodo. Vamos botar um Sensei contra um gigante de gelo, cara. Será que o gigante de gelo vai chegar perto do Sensei e destruir ele? Ou nem? Você pode votar neste exato momento. E vamos lá. Os caras estão se analisando. O gigante de gelo, já começou a tomar flechada, velho. Mas ele vai ter que resistir e chegar perto. Se ele chegar perto, aí vai acontecer o que aconteceu com o Zeus. Vamos lá. Ó, 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 ó. Está tentando ver. A barriga... Nossa, cara! Eu ia falar que a barriga dele estava aguentando no tranco ali, mas precisou só de um soco para mandar esse cara para outra dimensão. Olha a cara dele aqui, velho. Ele lutou bravamente também. Jogou tudo que ele podia. Olha o tanto de shurikens que o gigante aguentou. Aguentou o tranco cabulosamente, ó. Batalha sensacional. E essa cena aqui também é linda. Mais uma luta, vamos. Vamos tirar o gigante de gelo. Vamos botar o gigante da árvore para enfrentar o Sensei e ver o que acontece, cara. Partiu. Eu gosto muito do gigante da árvore, cara. Ele é mó maneiro, ó. Ó, ó, ó. Ele está tentando chegar perto e está tomando flechada. Flechada não, né? Shurikensada. Oh! Olha só, olha só, olha só, cara. Também é outro caso de unidade mais cara, mas que não conseguiu desenvolver o suficiente para chegar perto dele e ser... E conseguir batalhar, né? Ele não conseguiu nem acertar. Ele ficou apanhando para o tanto de shuriken e fracassou miseravelmente. Vemos aí o Sensei vencendo. O que mostra para a gente, uma coisa que já era visível, mas a gente não tinha parado para pensar, é que existem unidades eficientes contra outras unidades, mesmo elas sendo um pouco mais baratas do que as outras, né? Aqui foi o caso de um Sensei à distância acabando com isso. E foi o caso da nossa gameplay anterior também, com aquelas flechas acabando com o gigante de gelo sem ele chegar perto. Então, tem que pensar nisso quando você estiver montando a sua estratégia contra um exército mais bolado. Galera, Monkey King, o Rei Macaco, custa 2 mil e olha como ele é. Ele tem um rabo de macaco e ele parece muito com a lenda do Wukong, que é exatamente o Rei Macaco, inclusive usa um bastão cabuloso. Como ele custa 2 mil, ele é a unidade mais cara aqui da nossa parada inspirada na China com o dragão, ninja e etc. A gente vai botar ele para enfrentar Zeus e ver o que acontece, que também custa 2 mil, cara. Esse aqui é um duelo de gigantes. Então, lá vai, partiu, olha o Rei Macaco. Caraca, habilidades, olha! Esse cara é muito sinistro, velho, olha lá. Já bateu. Hum, a paulada na cara do Zeus, ele é pequenininho. Olha lá. Caraca, ele se transforma e se multiplica, velho. Uou! O Jutsu do Naruto! Nossa, bicho! O Zeus está com maus lençóis aqui agora, porque o Rei Macaco está muito bolado, velho. Que unidade... Uou, sensacional. Vai, gente! Alguém derrota o Zeus. Ih, rapaz, todo mundo caiu. Tomaram um raio generalizado aqui, ó. Está se transformando de novo. Mais uma paulada no Zeus. Uh! Zeus atacou um errado, cara! Está vindo outro ali e ele está se transformando de novo. Que batalha sensacional, bicho! Olha lá, eu vou deixar avançar um pouquinho para a gente ver. Mas o Zeus está passando por maus bocados, porque ele está jogando um raio. Ó, voou de novo. E ele não está conseguindo saber quem é o original, cara. Nem eu sei quem é o original agora. Está doido, bicho. Aquele ali, acho que não é o original, nem a pau. Lá vai! 3, 2, 1 e soltei. Uou! O Rei Macaco destruiu o Zeus com suas ilusões, galera. Que batalha épica! E se você gostou dessas batalhas, não esquece. Like no vídeo, comenta alguma coisa e compartilha com seus amigos. E, óbvio, se inscreve no canal para mais Totally Accurate Battle Simulator e mais um monte de vídeo super legal. Beleza? Me segue no Instagram também. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e tchau!